Olá, boa tarde, seja bem-vindo a esta edição. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo agora as principais reportagens da RIT. Mais de R$ 2 bilhões em dinheiro esquecido em bancos estão no nome de falecidos, mas os herdeiros podem resgatar esses valores. A nossa repórter Maria Clara Leite nos explica como. O sistema de valores a receber do Banco Central ainda tem mais de R$ 7 bilhões disponíveis para resgate pelos brasileiros. Esse montante se refere a valores esquecidos em contas bancárias, consórcios ou outras operações financeiras que geraram saldo aos clientes. Só que R$ 2 bilhões e R$ 100 milhões desse valor pertencem a pessoas falecidas. Quem tem direito a resgatar os valores esquecidos em bancos são os herdeiros diretos, pessoas apontadas em testamento, inventariantes ou representantes legais. A consulta deve ser feita no portal do Banco Central, que é o valoresareceber.bcb.gov.br, como você vê aí na sua tela. E aí é preciso clicar na opção consulte valores a receber, inserir o número do CPF e a data de nascimento da pessoa falecida e clicar em consultar. Se houver dinheiro disponível, o beneficiário do falecido terá de entrar no mesmo site, valoresareceber.bcb.gov.br, clicar em acesse o sistema de valores a receber e aí terá de fazer o login com a conta gov.br, nível prata ou ouro do herdeiro no caso. Depois, escolherá a opção valores para pessoas falecidas, para aí se informar novamente CPF, data de nascimento do falecido e então aceitar o termo de responsabilidade de consulta a dados de terceiros. Na sequência, será necessário inserir os dados da instituição financeira que está em posse do valor. Essa entidade é que informará também por meios digitais sobre a documentação necessária para o resgate e então vai combinar como será feita a devolução do dinheiro do falecido para o beneficiário. O Banco Central alerta que todos os serviços são gratuitos, portanto, o usuário não terá de pagar nenhum valor pelo resgate. E falando ainda em dinheiro, o número de famílias endividadas caiu pelo quinto mês seguido no Brasil, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mais de 76% dos brasileiros relatam ter dívidas a vencer. Embora a porcentagem seja alta, é o menor volume de endividados desde janeiro de 2022. 29% estão com dívidas atrasadas, 12% não sabem como vão pagar os débitos e 17% das pessoas dizem que estão muito endividadas. Em média, as dívidas consomem 30% da renda familiar e o cartão de crédito segue sendo a maior dívida para 87% das pessoas. E agora a gente está tendo uma queda não só do endividamento, mas também da inadimplência. Então, mostrando que as famílias estão começando a conseguir cumprir os seus compromissos mês a mês. O que se destaca nesse novo resultado é que os melhores resultados estão concentrados nas famílias de menor renda. Então, de zero a três salários mínimos, de três a cinco. Então, isso mostra o indício de que o programa Desenrola proposto pelo governo está começando a surtir efeito nas camadas mais baixas. Se essa perspectiva continuar, nos próximos meses a gente vai continuar com a acentuação da saída da inadimplência das famílias e, com isso, o varejo nacional e os setores produtivos tendem a se beneficiar com uma nova reativação do consumo das famílias na economia brasileira. Nosso assunto agora é saúde. Estamos no Dezembro Laranja, dedicado à prevenção e combate ao câncer de pele, que é o de maior incidência no país. Dezembro Laranja. Em todo o país, especialistas orientam para a prevenção do câncer de pele. Em Campo Grande, uma parceria entre o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian e a Sociedade Brasileira de Dermatologia de Mato Grosso do Sul prestaram atendimento gratuito à população. O objetivo da nossa campanha é conscientizar as pessoas sobre o câncer de pele. Dezembro Laranja é o mês escolhido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para que as pessoas tenham a noção de que uma pintinha não é só uma pintinha. Pode dar um problema, pode ser um câncer de pele e precisa de avaliação de um especialista que é o dermatologista. Por isso que a gente chama de Dezembro Laranja. E principalmente também porque Dezembro é quando os raios UV são os mais intensos. Então esses raios, eles aumentam a chance de ter o câncer de pele. Por isso que a gente fala entre as 9 da manhã e as 4 da tarde, não pegar muito sol. Tentar se proteger, utilizar filtro, usar chapéus, bonés, coisas que não pertençam. E não permitam que o sol chegue na sua pele. Porque essa radiação, a longo prazo, é o que vai causar o câncer de pele. Dona Nelly tem 86 anos e já passou por cirurgias para retirada do câncer. Durante a ação, mais um diagnóstico. A mancha no nariz é um sinal da doença. Já fiz várias e agora vou fazer outra. Vim com o atendimento mandado pela médica lá do CEM, né? Ela que enviou para aqui e eu vou passar novamente, né? O câncer de pele é o mais comum no Brasil. A incidência é maior, inclusive, que o câncer de mama e o de próstata. De acordo com o Inca, no Brasil surgem 180 mil novos casos ao ano. A cada ano surgem em torno de 150 mil, 180 mil câncer de pele no Brasil. Então, isso levou a Sociedade Brasileira de Dermatologia a tomar essa atitude da realização dessas campanhas anuais. Hoje está acontecendo, hoje 2 de dezembro, está acontecendo em todo o Brasil uma campanha tipo essa que estamos fazendo aqui. Em todos os estados, várias cidades do Brasil, com a pretensão de fazer o maior número de diagnósticos possível. O especialista fala da regra 70 por 30 e explica que a prevenção deve começar na infância. É importante a gente lembrar da regra dos 70 a 30. 70% do sol que a gente pega na vida é o sol que a gente acha que a gente não pega. Que é do carro para o serviço, do carro para casa, aquele rapidinho no sol. Esse é o sol que você mais pega na vida. Então, nesses dias você tem que estar prevenido. Então, utilizar filtro solar é importante. É importante também usar as proteções físicas, que a gente chama bonés, chapéus, camisetas de mão comprida, entre outras coisas. O relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostrou que o uso excessivo de celulares e tablets prejudicou o desempenho de alunos avaliados. A maioria afirmou que se distraía por usar o aparelho em sala de aula. O aparelho celular tornou-se uma parte integrante da vida das pessoas, inclusive da juventude. Numa pesquisa realizada pelo IBGE, em 2022, só no Brasil, 54% dos adolescentes tinham aparelho para uso pessoal. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida como a OCDE, divulgou o relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022 e mostrou que alunos usuários de smartphones e outros dispositivos digitais de 5 a 7 horas por dia tiveram pontuação menor nos testes. Cerca de 65% dos alunos afirmaram que ficam distraídos nas aulas de matemática por estarem usando celular e outros dispositivos, como tablets e laptops. No Brasil, esse percentual chegou a 80%, assim como na Argentina, Chile e Uruguai, na América do Sul, e também na Finlândia, Mongólia e Nova Zelândia. Outros 59% dos jovens disseram que a distração foi causada por colegas estarem usando os dispositivos. O teste também foi realizado no Japão e Coreia, e o nível de distração relatado pelos alunos foi de 18% para o Japão e 32% na Coreia. As nações estão entre as melhores colocadas no PISA, com pontuações acima da média da OCDE. O documento reconhece que o uso do celular em escola tem sido um tema controverso e desafiador para os gestores de educação no país, e recomenda que não abandone esses dispositivos no processo de aprendizagem, mas que as escolas promovam a interação entre a tecnologia e o aprendizado, minimizando o tempo de uso para evitar desvio de atenção, bullying nas redes sociais e a exposição da privacidade dos estudantes. Aplicado a cada três anos, o PISA avalia os conhecimentos dos estudantes de 15 anos de idade nas três disciplinas. No total, 690 mil estudantes de 81 países fizeram os testes em 2022. A edição teve como foco o desempenho em matemática. E olha só essa história. Uma menina de apenas seis anos de idade salvou a mãe, que teve um AVC enquanto dirigia nos Estados Unidos. O caso ganhou repercussão mundial e leva a reflexão sobre a importância de uma criança saber como buscar ajuda. Brianna é o nome da heroína da própria mãe. Aos seis anos de idade, a menina agiu rápido e salvou a vida de Yolanda, assim que a mulher sofreu um AVC enquanto dirigia nos Estados Unidos. O carro saiu da estrada e parou em uma floresta. A filha então pegou o celular da mãe e ligou para a avó, para onde a família seguia até o momento do acidente. A idosa orientou a pequena a entrar em contato com 911, número do Serviço de Emergência americano. Brianna deu informações precisas sobre a localização do veículo. E foi isso que fez os socorristas chegarem tão rápido ao local. A agilidade foi crucial para a sobrevivência da mãe, além da atitude da menina em abrir as portas do carro para a Yolanda respirar melhor, enquanto a família aguardava o resgate. O desacordado, ele morre por asfixia da língua. A língua cai para trás naturalmente, então você tem que deixar essa pessoa deitada, com a respiração facilitada, não assim, né, por uma posição natural da cabeça ou recostada. Então ela tem que respirar. Com a ajuda da filha, Yolanda respirou, foi rapidamente socorrida e levada ao hospital. Agora passa bem. Pela coragem, a pequena Brianna recebeu uma homenagem do Tribunal do Condado de Londres, com direito a capa de heroína e uma coroa. O caso ocorrido nos Estados Unidos acende um alerta sobre a importância das crianças saberem o que fazer em uma situação de emergência. Aqui no Brasil existem alguns programas que oferecem ricos ensinamentos nesse sentido. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, tem um projeto chamado Bombeiro na Escola, que ensina práticas de prevenção e primeiros socorros. O primeiro módulo do projeto é voltado para alunos do quarto ao quinto ano do ensino fundamental. Quarto e quinto ano do ensino fundamental e oitavo e nono ano do ensino fundamental. Nós dividimos nessas duas faixas etárias justamente para passar um conteúdo diferente. Então, o quarto e quinto ano ele vai ter praticamente instruções de boas práticas prevencionistas, de reconhecer riscos e evitá-los. E em caso de um acidente, de um sinistro, um incêndio, ele saiba utilizar o telefone do Corpo de Bombeiros, que é o número 93. Então, ele vai saber como passar essas informações, o que será indagado a ele, a coleta dessas informações. E, ainda assim, as boas práticas prevencionistas. Já o segundo módulo destina alunos do oitavo ao nono ano do ensino fundamental. Além de todas essas boas práticas, ele também vai aprender um pouquinho de pronto-socorrismo. Então, o que fazer numa situação de engasgamento com crianças, adolescentes ou adultos, a manobra de desengasgamento? Ele vai saber reconhecer uma parada cardiorrespiratória e atuar para que ele possa intervir numa parada, fazendo a manobra de ressuscitação. Além disso, acionando a cadeia de salvamento, ou seja, ligando para o telefone 193. 193 é o número do Corpo de Bombeiros, um dos primeiros telefones que toda criança deve aprender a disquear, segundo o capitão André Elias. Cabe aos pais, desde pequenininhos, já imputar na criança esse tipo de atitude prevencionista, de saber que a criança pode utilizar, hoje em dia, um celular e fazer uma ligação. Então, ensinar esses números, 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, para que em qualquer eventualidade ela consiga destravar o celular e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar e passar as informações básicas do que ela está vendo. Outra dica importante, não só para as crianças, mas para pessoas de todas as idades, é essa passada pelo doutor Nabil Goraiebi. Nunca deixe uma vítima sozinha. Você não saia do lado dela. Você tem que pedir ajuda gritando ou telefonando. E que você precisa de ajuda. Não desampare, não largue um paciente, uma pessoa, uma vítima que está passando mal. Porque ela pode morrer exatamente porque você largou ela sozinha lá. São simples atitudes que realmente podem salvar vidas. Parabéns pela nossa pequena Briana. E falando sobre as mamães, pela primeira vez no Brasil, uma iniciativa foi desenvolvida para mulheres cientistas que são mães. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro concederá benefícios inéditos para dois grupos de pesquisadores. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Faperge, traz uma novidade para as mulheres que são mães e para qualquer pessoa portadora de deficiência e que deseja dar sequência ao trabalho de pesquisa. É que serão concedidos benefícios inéditos para ambos os grupos de pesquisadores. A entidade vinculada ao governo estadual vai ofertar bolsas por meio dos editais Apoio às Cientistas Mães e Apoio aos Cientistas com Deficiência. Os dois editais serão lançados em 2024. A primeira chamada a ser aberta no início do próximo ano será destinada a pesquisadores que se tornaram mães nos últimos seis meses e que possuem vínculo com instituições de ciência e tecnologia sediadas aqui no Rio de Janeiro. Esse critério também inclui casos de adoção e serão contempladas ao menos 21 propostas de pesquisa, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Já a chamada Apoio aos Cientistas com Deficiência terá como foco projetos apresentados por pesquisadores com título de doutor que sejam docentes ou técnicos administrativos em instituições de ensino e pesquisa sediadas também aqui no Rio de Janeiro. E para se habilitar, os candidatos devem possuir condição de deficiência congênita ou adquirida. E veja a seguir, maior venda imobiliária do século é concretizada na cidade do Rio de Janeiro. E ainda, missionário R.R. Soares completa 76 anos e a Igreja Internacional da Graça de Deus presta homenagem. Nós voltamos em instantes. Até já! Legenda Adriana Zanotto Todos nós sabemos que comer frutas e legumes faz bem para a saúde, não é mesmo? Agora, uma escola no Mato Grosso do Sul tem estimulado as crianças a apreciar esse alimento tão saudável. Acompanhe. Brutas, verduras e legumes no prato dos pequenos, com contação de histórias e brincadeiras. A equipe pedagógica desta EMEI, que fica no bairro Jardim Universitário, em Campo Grande, estimula as 105 crianças da unidade a terem uma alimentação mais saudável. O projeto surgiu com a demanda das próprias crianças, que chegavam na EMEI com dificuldade de aceitar os alimentos, principalmente as refeições almoço e jantar, os alimentos mais saudáveis, mais in natura. Logo depois da pandemia também, nós sentimos que houve essa dificuldade de aceitação por parte das crianças. Então, assim, eles chegavam mencionando que queriam comer miojo, industrializados, né? Ou então só mamadeira. Aos poucos, as crianças são estimuladas a gostar dos alimentos. E já tem até aqueles que sabem os preferidos. Do que é salvável é maçã e cenoura e feijão. Uva, laranja, abacaxi, bolão. O projeto foi implantado em março deste ano, uma iniciativa que envolve toda a família. A questão das doenças, dos problemas de saúde, nós estamos vendo hoje que é tudo pelos hábitos alimentares, né? Então é importante essa questão de mudança. Então nada adianta nós tentarmos mostrar para as crianças sem que a família participe. Eles vão muito pelos companheiros, né? Eles veem uma outra criança comendo, então eles sentem vontade, eles experimentam. Porque eles têm muita dificuldade em experimentar. Eles falam que não gostam sem experimentar. Então às vezes falam, ah, é gostoso. Então eles mudaram um pouco o paladar ao ver os colegas também e ver a amplitude. E o que é mais surpreendente é ver, assim, que tinham famílias que trazem novidades para nós, que tinham hábitos que nós não sabíamos. No Rio de Janeiro, a maior venda imobiliária do século foi concretizada na cidade. Trata-se de um terreno na Barra da Tijuca no valor de 370 milhões de reais. Residir no Rio de Janeiro, perto das praias e tantos outros pontos turísticos da cidade maravilhosa, já foi o sonho de milhares de pessoas. E a análise do mercado imobiliário do Rio, conduzida pelo Sindicato da Habitação do Rio, a Secov, revela que o número de ofertas residenciais à venda teve um aumento aproximado de 16% de 2022 a 2023, ao compararmos os valores de maio de 2022 com os do mesmo período do ano seguinte. Isso causou um reposicionamento significativo, priorizando a locação residencial. O que entrou na lista das opções de compra foi um terreno de 30 mil metros quadrados, localizado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no valor de 370 milhões de reais. Mas esse já foi arrematado e se tornou a maior transição imobiliária das últimas duas décadas no Rio. O espaço era o maior da região, sem nenhuma construção, e foi vendido pelas cinco filhas do banqueiro Aloysio Faria, fundador dos bancos Real e Alfa. Agora, o terreno está nas mãos das construtoras Tegra e São José. O terreno está na família desde 1989, quando Aloysio Faria o comprou com o plano de construir um hotel da Rede Transamérica no local. Porém, a ideia não foi para a frente. E vamos voltar a falar sobre as festas de fim de ano aqui no Jornal. O comércio de Dourados, no Mato Grosso do Sul, já começou seu atendimento em horário especial. A expectativa é de um volume de maior vendas do que o ano passado. O último mês do ano chegou e, com ele, a expectativa das festividades de fim de ano. O consumidor aguardando o momento certo de ir às compras. E o comércio preparando as vitrines, promoções e, a partir de hoje, o atendimento em horário especial. Para o comerciante, ele tem mais tempo de mostrar os produtos, receber os clientes. E o pessoal, como aqui em Dourados, atinge um polo, né? Que vem pessoas de fora também. Então, os clientes dobrem. Então, com o tempo estendido, as pessoas que trabalham em horário comercial, tem um tempo à noite e final de semana. Então, assim, é bom para os dois lados. Nesses primeiros dias de dezembro, o horário de atendimento do comércio vai até às 22 horas. A partir do dia 11, ele se estende um pouco mais e o comércio fica aberto até às 22 horas. Agora, para quem pretende fazer as suas compras nos feriados, tem que prestar muita atenção, porque nesses dias, o horário sofre variação. Nos domingos, dias 17 e 24, o comércio funciona entre as 8 e 17 horas. No feriado de aniversário de Dourados, dia 20 de dezembro, o atendimento acontece entre 8 e as 20 horas. Já entre os dias 26 e 30 de dezembro, o comércio atende entre 8 e 18 horas. E no domingo, 31, entre 10 da manhã e 18 horas. Dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, não haverá atendimento. Rosmeide também é empresária, conhece bem os caminhos para cativar os clientes. Saber onde focar é o segredo para boas vendas. Eu, como empresária e como falo em todo o nome do comércio de rua, eu acho que o investimento é no atendimento em produtos. E forma de pagamento também ajuda, mas o que mais é o atendimento e o produto. E neste mundo, cada vez mais informatizado, que os robôs passam a fazer parte da vida das pessoas, especialmente em países como o Japão. A Japan House, localizada aqui em São Paulo, trouxe para o Brasil a mostra Convivendo com Robôs. Uma realidade que até pouco tempo atrás fazia parte apenas da ficção científica. Máquinas que se confundem com seres vivos. Ó! Ele levanta! Ele levanta! Tá vendo? Eu tô vendo! Parece que ele tá vivo, é isso? Ele tá vivo! Ele tá vivo de verdade? Acho que sim! É o que parece mesmo. Os robôs Lovot atendem quando os chamados fazem contato visual, se expressam como muitos animais, características encontradas na maioria das peças expostas na mostra Convivendo com Robôs, na Japan House em São Paulo. A exposição Convivendo com Robôs, ela trata de robôs amigáveis, né? Que são robôs que interagem com os humanos de forma simpática, colaborativa. Nos últimos anos, esses robôs têm sido usados em cuidados com a saúde mental, educação de enriquecimento sensitivo e ensino de programação dentro de escolas, empresas e até nos lares de todo o Japão. A Reiko, inclusive, diz que já está acostumada a conviver com os robôs. Pra mim é normal, porque eu sou japonesa, né? Apesar de falar português, eu sou nascida lá, então já conheço um pouco da cultura japonesa. Inclusive, eu estive lá em julho do ano passado em restaurantes que não tem mais atendente pessoa. São robôs. A tendência, né? O robô que traz a comida, você faz o pedido tudo ali no tablet e o robô que traz pra você. O Aibo é quase um cachorro de verdade. Late, se movimenta e ainda atende a comandos, como qualquer cão adestrado. E o paro, uma espécie de filhote de foca, no Japão é usado em casas de repouso e hospitais para levar alegria às pessoas. E eles também trazem gestos, comportamentos, né? Através de uma linguagem não verbal, mas que eles se expressam ali com a pessoa que está interagindo com eles. Então, eles estão considerados robôs companheiros, né? Com uma interação intuitiva. Tem robô que trabalha na saúde mental e tem ciborgue capaz de melhorar a capacidade física das pessoas, como o Raul, que auxilia no aumento de autonomia de pessoas amputadas, com baixa mobilidade ou que perderam o movimento das pernas. A gente tem um sobrinho na família, né? Que está com questões de... Ele está tetraplégico, sofreu um acidente, e a gente não sabendo qual vai ser a condição dele no futuro. Então, a gente está exatamente analisando que essa pode ser possibilidade para ele ter melhoras, de ter condições de vida melhor do que o que ele tem hoje, né? E é claro que num lugar como esse, eu não posso deixar de entrevistar um dos protagonistas dessa exposição. Eu estou falando do Pepper, ele que é um robô colega de trabalho e muito comunicativo, né, Pepper? Olá, tudo bem com você? Muito obrigada, viu, por atender a gente. Conta um pouquinho sobre você, Pepper. Você já deve ter ouvido falar de mim. Sou Pepper, um robô humanoide e empático, que nasceu no dia 5 de junho de 2014. O robô tem 1,21m de altura, pesa 29kg, reconhece comandos de voz e mais. Eu até consigo reconhecer o rosto e as emoções das pessoas. E ele ainda dança. Com tantas qualidades, Pepper faz sucesso por onde passa. No Japão, me elogiam bastante e dizem que sou espelto e bonito. É um robô mais interessante que o outro. E aí não tem jeito. Todo mundo sai daqui assim, deslumbrado como o Benedito. Esse daí você também queria levar pra casa, né? Eu queria levar pra casa. A mostra Robôs Amigáveis fica em cartaz até 31 de março de 2024, na Japan House, São Paulo. Para mais informações, acesse japanhousesp.com.br. A entrada é gratuita. Muito obrigado. É um prazer enorme te conhecer. E ainda sobre o assunto, alunos do Ensino Fundamental de Dourados vão representar o Mato Grosso do Sul em um campeonato nacional de robótica em Brasília. Quatro desenvolvimentos humanos serviram de base para a confecção dos projetos inscritos pelas equipes Kids in Middle, com alunos de 8 a 14 anos, no torneio regional de robótica que aconteceu em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul. Todos eles foram selecionados para o torneio nacional que vai ser em Brasília, no Distrito Federal. Os projetos foram feitos com base em empreendedorismo, ciência, tecnologia e engenharia. A sustentabilidade foi abordada de forma geral e os alunos do Kids escolheram, dentro do tema, preservar a vida terrestre, falar sobre como evitar o atropelamento de animais silvestres. Para mim é bem importante, porque estar nesse torneio foi uma experiência única que eu nunca tinha vivido. E, para mim, essa ação é uma ação muito boa, porque ajuda os animais, ajuda o meio ambiente e até nós, porque sem os animais a gente não teria várias coisas. As equipes são coordenadas por essas professoras, a Júlia e a Evelyn, que são as mentoras da meninada. Já o Anderson é o responsável pelos treinos. A atividade é extra-sala de aula e envolve muita disciplina. Eles vêm para cá e a gente fica aqui em torno de duas horas e meia fazendo o treinamento aqui da programação. A programação, ela é erro e acerto. Então, um erra dez vezes até conseguir o código perfeito e aí vai para a próxima. E aí, depois, precisa conectar tudo isso. Então, a gente montou um cronograma até a data. Então, por exemplo, para o Nacional, a gente tem aí agora somente mais três semanas até o Nacional. Próximamente, eu já consegui fazer aí uns oito treinos para a gente chegar lá e fazer a maior pontuação possível na mesa. Já a equipe Middle é formada por alunos do Ensino Fundamental 2 e que também foi selecionada para o campeonato. Dentro da sustentabilidade, o tema deles fala da ação por um mundo melhor e a relação do uso de agrotóxicos com a água do Rio Dourados. E para garantir a passagem até Brasília dos 22 integrantes da escola, entre professores e alunos, vale de tudo um pouco. Rifa, vaquinha online e até mesmo vender doces. E a gente vai se organizando para pedir patrocinadores, a gente vai fazer um bazar também para conseguir vender roupas, a gente vai vender doces também. Fizemos uma vaquinha e já já vamos começar a vender rifas também para a gente conseguir acumular dinheiro para conseguir ir para Brasília e levar nossa equipe junto. Ambos os grupos têm perfis nas redes sociais e para conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido por eles, basta acessar o arroba lumitech underline kids2 e o arroba lumitech underline middle. A etapa nacional do torneio será nos dias 9 e 10 de dezembro. Nós falamos no começo do jornal sobre o dezembro laranja, que trata o câncer de pele. E agora nós vamos falar sobre o dezembro verde, que é uma campanha que alerta sobre os maus tratos nos animais. O dezembro verde é uma ação realizada todo ano com o intuito de prevenir os atos de abandono de animais em períodos de férias e de festas. Com o fim de ano chegando, muita gente aproveita o período para viajar. No entanto, abandonar animais de estimação no Brasil é crime desde 1998. A gente vale ressaltar que maltratar o animal não é só bater, não é só mutilar, é a omissão também. Então você deixar seu cachorro com carrapatos, com pulgas, num ambiente insalubre e sem a atenção de um veterinário também pode caracterizar maus tratos. A pena vai de 2 a 5 anos, é caso de flagrante. A pessoa autuada em flagrante não tem fiança arbitrada pelo delegado de polícia, ela só vai sair mediante audiência de custódia, ou seja, pelo menos um dia ela passará presa. Já tivemos casos aqui da pessoa ficar 2 a 3 dias presa esperando audiência de custódia. Com a prática cada vez mais frequente em relação ao abandono de animais, os integrantes da campanha Dezembro Verde irão levar o conhecimento durante essa semana para a população de Campo Grande. O ativista da causa animal fala um pouco sobre o objetivo da ação. Essa campanha Dezembro Verde é uma campanha nacional que acontece desde 2015 por conta do aumento do abandono. O aumento chega até 50% em algumas capitais. A gente vai estar com uma série de blitz no centro da cidade, nos shoppings e algumas escolas. Então, lembrando, reiterando a campanha Dezembro Verde. Durante a entrevista conhecemos o Sansão, o mascote da Decate que foi resgatado em 2020 em uma operação de animais. Ele era vítima de maus-tratos e atualmente vive na delegacia e é tratado com todo cuidado e amor pelos policiais. Além disso, o nome dele foi escolhido por conta da lei federal que condena e aumenta a pena para maus-tratos contra os animais. Ele veio para a Decate em 2020 com seis meses, magro, desnutrido, sem qualquer tipo de atendimento veterinário. Ele ganhou o coração de todos aqui da delegacia. Hoje é o mascote, ele tem todo o atendimento veterinário, ração de boa qualidade, medicamento e principalmente o carinho de todos os policiais aqui e da população porque ele acompanha a gente nas nossas feiras que nós nos fazemos presentes. O missionário R.R. Soares completou 76 anos na quarta-feira e a Igreja Internacional da Graça de Deus comemorou a data. Mais do que um exemplo, uma vida dedicada às obras de Deus merece ser comemorada. Acompanhe a homenagem que a RIT preparou para esse dia. No princípio, Deus criou os céus e a terra em seis dias. No sétimo, Ele descansou. Em 2 Pedro 3,8, a palavra diz que para o Senhor um dia é como mil anos e por isso, há quem diga que os sete dias da criação na verdade representam sete mil anos. Fato é que sabemos que Ele é capaz de criar tudo em sete mil anos, sete dias ou sete segundos. Ele é Deus. Há também quem diga que desde que o tempo foi criado, existe a tal da matemática e falando em matemática, a gente lembra logo de números, né? E eles podem significar muitas coisas. Por exemplo, do que você lembra quando vê esta equação? Números também representam datas importantes, como o que aconteceu há quase dois mil anos atrás. ou então em 31 de outubro de 1517. Mas agora, preste atenção nestes fatos. Em 1492, Cristóvão Colombo avistou a ilha de São Domingos durante sua jornada às Américas. Em 1865, é ratificado a 13ª emenda dos Estados Unidos abolindo a escravidão. Já em 1877, Thomas Edison faz a primeira demonstração do fonógrafo, que revolucionaria a indústria da música permitindo a gravação e reprodução do som. E sabe o que estes últimos três acontecimentos têm em comum? Todos ocorreram no dia 6 de dezembro. E que viagem interessante pela história nós fizemos até aqui. Pois agora, eu quero falar do que aconteceu neste dia, 6 de dezembro, em 1947. Lá em Muniz Freire, no Espírito Santo, nascia um rapaz que aos seis anos de idade aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a esta altura do campeonato, você já deve saber de quem estamos falando, não é? Mas eu vou fazer você me dizer quem é esta pessoa ao me responder primeiro quem é você. Já deu para perceber que você é evangélico. E de qual igreja você é? Eu sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. E o que você responde quando te perguntam qual que é a Igreja da Graça? Aquela do missionário R.R. Soares. 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 Está aí a resposta. Neste dia 6 de dezembro, o missionário completa 76 anos de idade. E nós sabemos que a Igreja da Graça e toda esta obra pertence ao Senhor Jesus. Mas assim como o apóstolo Paulo disse para sermos imitadores dele da mesma forma que ele foi de Cristo, nós da Igreja da Graça temos o missionário como nossa referência. Referência de homem de Deus. de trabalhador, de renúncia e dedicação à obra. O missionário já gravou 6.543 programas Show da Fé. Sabe aquelas mensagens diárias do inglês? Já foram escritas mais de 5.840. As do Facebook, mais de 7.000. Só de livros escritos são mais de 100, nos quais ele nos orienta não só a como tomar posse das bênçãos, mas a como estarmos cada vez mais próximos do reino. As canções escritas e gravadas já passam de mais de 760, sem contar aquelas que estão guardadas, que já devem passar de mil poesias que falam do amor de Deus. Tudo isso é traduzido para 29 idiomas, alcançando mais de 190 nações. Por ano, são milhares de horas de programação em rádios e televisões que fazem a diferença no Brasil e no mundo, levando o Evangelho e as maravilhas do Senhor. Alguns números a gente já perdeu de vista há muito tempo, com a quantidade de campanhas, milagres. O missionário é um maior exemplo de humildade. Outro dia, perguntei para ele se ele tinha noção de tudo isso que ele já criou, quantas pessoas ele já atingiu, o que já está hoje o sinal no mundo todo, a rede de televisão, de rádio, essas campanhas que ele faz para o mundo afora. Ele falou, não, galera, não quero nem saber. Eu falei, mas por que não? Não, porque senão a vaidade pode me pegar. Isso é obra de Deus, não é obra minha, não. Eu só sou uma ferramenta para ele. Existe humildade maior do que isso? Não existe, né? Isso é uma pessoa que se você conhecer, você vai amar sempre. De qualquer forma, lembra da matemática? Todas essas obras vão somando, se multiplicando e fazendo com que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido ao redor do mundo. Tudo para a honra e glória daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor Jesus, por perpetuar a multiplicação dos pães, dos peixes, dos milagres e do teu grande amor fazendo com que 76 signifique muito mais do que apenas 76. e essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Oh, glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh, glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da história octs, e a nossa história e mais tarde E talvez e talvez a nossa história e talvez